Olá galera, vou dar um recadinho bem importante, que é só, não sei se vocês perceberam, é aquela música que eu vi, só que é a versão eblis, então vamos lá. planning no Primeiro eu 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 E, 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 P, E, E, J Do it stop now, do it stop the head Chee, 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 chee Do it stop now, do it stop the head Há! Toe é tsunami Toe genas amas De merda History History Go Toa nera Toa nera I can tell Toa merda Play History History Go Because e it's most in the store and did store store go where calls it it's most near Outra vendita Jai de jai de acima menor de Jai de jai de acima menor de E esture, esture, go Jai, jai acima menor de Jai, jai acima menor de Esture, esture, go A, hit, plee, G, A, hit, plee, G, A, hit Do it, stop, nori Do it, stop, dead T, hit, hit, hit Do it, stop, nori Do it, stop, dead R Do it, hit, nori Do it, to not, let's play Stories, stories, go hard Tu é enorme, tu gosta de noção, let's play The Gary, stories, go, go Because it's most of the starving diet Stories, stories, go Because it's most of the starving diet Joye, joye, at the name of the story, 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 go Joye, joye, at the name of the story, 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 go Não, 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 não.